Com a palavra o deputado Rogério Correia, já está na... Presidente, deputado Vair Nogueira, deputados e deputadas, eu solicitei falar da tribuna hoje, no início agora do nosso ano legislativo, do último ano dessa legislatura, para comemorar a sanção da lei 21.156, pelo governador Anastasia, que eu parabenizo e agradeço pela sanção a essa lei e a compreensão da importância dela. Essa lei, Sr. Presidente, colegas, deputados e deputadas, regulamenta a agricultura familiar em Minas Gerais. É uma espécie de lei orgânica da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. É uma lei que teve como início a autoria desse deputado. E, na verdade, trata-se de um compromisso que fiz durante a campanha, em que tentaria, junto aos nossos pares na Assembleia Legislativa, aprovar uma lei que regulamentasse o funcionamento da agricultura familiar no Estado de Minas Gerais. Portanto, é com muita honra e também com o sentimento de dever cumprido que eu comemoro a sanção dessa lei por parte do governador. Ela acabou, evidentemente, não sendo uma lei apenas deste deputado como autor, mas nós buscamos durante todo o período em que ela tramitou. A opinião dos deputados aqui desta Casa e deputadas, que eu agradeço também pela aprovação unânime e pela colaboração na feitura desta lei, assim como agradeço também os sindicatos de trabalhadores rurais, a FETAENG, Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FETRAF, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura Familiar em Minas Gerais. Agradeço também o subsecretário, particularmente da Agricultura, que nos ajudou muito através da subsecretaria da Agricultura Familiar, Edmar Gadelha. Como agradeço também as associações e entidades ao movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a MST, ao movimento por atingidos de barragem, a entidades ligadas aos quilombolas, aos geraizeiros, as comunidades tradicionais, indígenas e, em especial, aos agricultores familiares, que nos ajudaram a elaborar e dar termo final a esta lei. Para que ela fosse aprovada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, ela ainda passou por uma análise da Conferência Estadual da Agricultura Familiar, para que a gente possa ter a dimensão de em quantas mãos esta lei passou até ela ser formulada e aprovada pelo plenário desta casa, repito, por unanimidade. Também, além de passar pela Conferência Estadual da Agricultura Familiar, ela também tomou forma final no CEDRAF, que é o Conselho Estadual do Desenvolvimento Rural Sustentável aqui em Minas Gerais. Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta Lei Orgânica da Agricultura Familiar tem alguns princípios e um sentido final nela. Esta lei vai nortear a elaboração e a implementação do Plano Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar. Assim como o Governo Federal todo ano anuncia o Plano Safra da Agricultura Familiar e estabelece o valor de recursos, as principalidades que serão colocadas à disposição da agricultura familiar nos diversos programas federais, o Estado de Minas Gerais passará a ter também um Plano Estadual da Agricultura Familiar. Portanto, com o valor de recurso e com as prioridades a serem estabelecidas na agricultura familiar em Minas Gerais. É, sem sombra de dúvida, um ganho muito, muito grande para a agricultura familiar. Ou seja, todo ano, escutando os sindicatos, escutando as entidades, escutando o Conselho CEDRAF da Agricultura Familiar no Estado, o Governo anunciará para a sociedade civil, especialmente os agricultores familiares, o que será o planejamento daquele ano. Então, nós passaremos a ter no Estado de Minas Gerais, anualmente, um plano estabelecido em comum acordo com a sociedade civil e, com isso, com valor de recurso e com prioridades para a agricultura familiar. Só isso, por si, já seria um ganho. Mas, deputados e deputadas, nós também propusemos aqui que isto aconteça também em cada município. Essa é uma inovação, deputado Wilson, desta, doutor Wilson, desta nossa lei. Assim como nós temos um sistema único de saúde, nós vamos passar a ter também um sistema da agricultura familiar. Já temos a lei da agricultura familiar federal, temos a lei estadual e estamos solicitando, e eu pediria atenção dos prefeitos, vereadores, sindicatos, trabalhadores rurais, para que se estude a lei e se proponha e aprove também em cada município a lei da agricultura familiar no município, que levaria também ao prefeito anunciar a cada ano qual o recurso, o montante e as prioridades do município. Se a prioridade será, naquele ano, as estradas, se serão sementes a serem doadas para plantio, se será assistência técnica, mas cada município terá também o seu plano municipal da agricultura familiar. Então, ao fazer esta celebração da lei aqui no nosso plenário, eu chamo a atenção de prefeitos e vereadores, e também de todos os deputados estaduais, que todos, cada um, com a sua base no interior do Estado, que possa estar incentivando os vereadores e os prefeitos a encaminharem também essa lei da agricultura familiar. Imagine daqui a dois, três, quatro anos, estabelecido nacionalmente, estadualmente, em cada município, o plano da agricultura familiar, o que nós teremos de ganho e de estabelecimento de políticas públicas comum. É isso que estabelece, portanto, a grosso modo, esta lei da agricultura familiar. Assim como nós temos, e eu passo daqui a um minuto, uma parte ao novo deputado Mosconi, que já solicito, mas daqui a pouco tempo nós teremos uma série de políticas que hoje temos no âmbito federal, também estabelecidas no plano estadual e municipal, com as responsabilidades de cada um. Assim, por exemplo, o crédito fundiário não será uma preocupação, como não é hoje ainda, mas teremos agora as funções de cada organismo de maneira mais delimitada agora por lei, mas cada ente da federação dirá o que será a política do crédito fundiário para ajudar na reforma agrária, o que serão as políticas de crédito, através do PRONAF e do governo federal, mas o que significa isso nos estados e municípios, a política de assistência técnica, a política de comercialização, seja no programa de aquisição de alimento, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o selo da agricultura familiar e de produtos orgânicos estabelecidos no estado e município, e também a infraestrutura, porque temos ainda dependência do programa Luz para Todos, Água para Todos, Processo de Educação Rural, Pronatec, que é agora a formação dos jovens, agricultores familiares para serem técnicos agrícolas, enfim, nós vamos organizar de forma legal agora, através de uma cadeia de leis, um plano nacional, estadual e municipal, ano a ano, da agricultura familiar. Eu agradeço aos deputados pela votação Unami, ao governador pela sanção Unai Integra, e especialmente as entidades da agricultura familiar, que souberam construir essa vitória que hoje eu comemoro em torno de todos nós.